Chama! Ai, desatolei a moto. Bora, Sara, vamos continuar. Eu vi o pezinho dela todo sujo de barro, gente. De ventinelinho fazer trilha. Nunca vi isso, hein. Ai, vencei. Eu falei ainda com ela. Uma bota, qualquer coisa. Menos um chinelo. Ela fez o quê? Feito de chinelo. Eu tô com a minha botinha, ó. Não tô entendendo a botinha do chinelo, mas segue a vida. Alguém escorregou o praia. Segue a vida, segue a vida. Mas meu pé tá tranquilinho. Ih, mais lama. Ai. Ai, caímo. Ai. Ai, essa parte 2 deu trabalho. Olha o chinelo. Nossa, galera. Foda-se a moto. Foda-se a moto. Assim, não, foda-se a moto não. Foda-se a menina. A Sara caiu. Caguei. Caímo. Vamos na moto. Vamos ajudar a moto. Primeira moto. Tudo é a moto. A moto. Pelo menos o Zé não se jogou. Ah, essa parte 2... É, porque ele tá de botinha. Deu trabalho, hein. Ó, a garota lá. Nossa, galera. Ai. Coitada da minha moto, gente. Eu não entendo isso, cara. Eu juro que eu não entendo. Eu não entendo a moto. Ela tem sentimentos. Não é possível. Eu sou insensível de não entender os sentimentos da moto. Porque quando a moto cai, a pessoa pode tá sem cabeça, sem perna. Não, mas ela vai ajudar a moto. Porque a moto, ela é necessitada demais, gente. Meu Deus. Nossa, só foi eu falar que eu não tava sujo, galera. Agora, tamo batizado, né, Fê? Você pega aí, ó. Você pega assim. Não, coloca a mão. Que? Não, coloca a mão do jeito normal. Tá aqui. Tá aqui, certo? Só você pegar aqui, ó. Vai, coloca a mão aí. De novo. Só você pegar aqui, ó. Aela. Aí, você já... Só aí. Aqui a senha? Aí, a senha. Deixa a minha senha de novo. Só você pegar aqui, ó. Aela. Aí você já... Aqui é a senha? Aí é a senha, p***a. Aí é a senha. Sim, correto. Caralho, o guiche tá bagulado. Olha a senha no chão. Olha a senha. Olha a senha no chão. Já dá aquela mancadinha. Galera, estamos aqui na casa do Lê. Olha que lindo. Nós vai dar um rolezinho agora no grau da balalaica. Cachoeirinha. Cachoeirinha, pimenta. Nós vai mamar a peão agora. Nós vai lá pro... Pimenta. Pimenta. Já valeu, né? Já falei. E... E é isso, cara. Daqui a pouco nós já vai ajeitar o botão, hein? Bora, 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 bora que eu quero mamar. Bora. Caralho, mano. Na moral, não sabia que o Dileira tava nesse lancinho de botinha. Não sabia que o Dileira tava nesse lancinho de botinha. Não sabia que o Dileira tava nesse lancinho de botinha. Sai! Sai, meu irmão. Não me espaldeu, meu irmão. Nem me lembrar. Sai, Bruninho. Olha lá. Olha lá. A mãe pegou por isso, hein? Tá, Bruninho. Olha lá. A mãe pegou por isso, hein? Tá, Bruninho. Olha lá. Caralho, mano. Caralho, mano. Galera, sorte que eu tava de joelheira, viu? Senão eu tinha sido feio o negócio. Ih, quebrou tanto com o capacete, galera. Mas tô vivo. Olha o bagulho do capacete. Vai... Vai na frente e puxa. Vai puxar, hein? Vai... Aí vai cair, assim. Vai cair, assim. Vai cair, assim. Quinze meses. Aí, humilde. Vai gavetou ali, hein? Pua... Caralho, cara. Aí, vai cair. Caiu. Pua, humilde. Caiu bonito. Caiu estiloso. Caiu na chuva. No meio da merda ali, ó. Pua... Caralho, cara. Retrovisor já... Já dá aquele pulo. Ih, ó. Calma aí. Meu Deus. Tá morto, tá morto, tá morto. Aí, ó. Já... O guidom já... Cadê o dono do carro? Cadê o dono do carro? Cadê o dono do carro? Aqui. É. E ele tá em casa? Tá. Calma aí. Não gostei da atitude. Porque se você fosse um todo-bolô, Era... Vravo e benção. Esse aí foi pra derrubar mesmo, hein? Mas na moral, a porra da moto tá no corredor errado, cara. Caralho, meteu um louco grandeste, pô. Ô tio. Baixa aí, ó. Você derrubou o motoka, você nem viu. Você fechou o cara ali, ó É, ali, ó Você fechou o cara pra direita, pra esquerda ali Você derrubou o cara, velho Tá de boa, irmão? Tá tranquilo? Tá tranquilo, irmão? Tá de boa? Caralho, esse fodeu grandão Meu Deus Já era Ó, galera, a queda aí acabou tudo Parinel de novo Acabou o sonho Ó Essa foi feia Material Lateral Lateral Acabou o sonho, gente Acho que quebrou aqui Quebrou o pé, ó Amassou Não tem como tirar não, pô É, não tem não O cara botou o pé, mano Olha só O cara me botou o pé Aí eu te pergunto Pra que caralhos ele botou o pé? Ele acha o quê? Que ele ia empurrar o carro com o pé? O mínimo que ele deve ter feito ali Foi quebrar o pé dele, entendeu? O senhor tá bem? Tudo bem? Tudo bem? Fica aí no chão, hein, por enquanto A moto, a moto, a moto O que? O cara riu e... É, infelizmente... Felizmente, às vezes, isso daí acontece, mano. Os caras batem na gente, não prestam nenhum socorro. E ainda sai dando risada, né, que nem a moça ali falou, mano. O cara saiu dando risada, achou engraçado. O cara indo pro colégio ali, né, buscar a filhinha dele, mano. Também que não tava com a filhinha, né, meu parceiro? Nunca que eu vou buscar uma filha minha de moto. Perigoso. Ué? Cololou, né? Não dá pra ver nada, velho. Não dá pra ver nada, velho. Vem, eu tava muito. Olha só, olha lá. Tô emocionou, hein. Nath, jogou, jogou. Ai! Caramba, mano. Gostou, hein? Se eu continuar, eu ia acertar o... Calou. Não pode se empolgar. A bunda dele ficou como raladinha. Uh! Uh! Só me escorrega, já falta. Ainda bem que tá gravado, família. Ainda bem que tá gravado. Ficou só na cueca. Eu vou acabar com a sua vida, amigão. Eu vou acabar com a vida desse cara. Brigado, Jesus. Ele é Jesus, ele. Vai acabar com a vida dos outros. O montinho tá tudo certo. Graças a Deus. Machucou não, mano. Era onde? O mano, me fechou. Oxi. Agora ele? Ele deve tá ali, ó, com o Clio. Aí a senhora me mata e aí é por causa da sua falta de ar. Tá tudo gravado, moça. Desculpa, eu tô passando muito mal, muito mal mesmo. A senhora... Pronto, já admitiu o erro. Não pode dirigir passando mal. A senhora me mata e aí é por causa da sua falta de ar. Já era. Tem que ficar pra gente. Eu não entrei com desespero aqui. Tô vindicado, eu deixei um monte de ar. Vou ser bem sincero com a senhora. A minha moto, a única coisa que zoou foi o tanque. Aqui já tava quebrado, tá? Aqui também. Ó. A única coisa que não tava na moto era o tanque. Eu não vou nem chamar a senhora, eu não quero nada da senhora. Vou deixar a senhora embora de boa. Só que é o seguinte, a senhora poderia ter me matado. Eu sim. Pela velocidade que eu tava vindo, trabalhando. Você poderia ter me matado. Aqui já tava quebrado, eu poderia muito bem agir de má fé com a senhora e querer alguma coisa da senhora. Eu vou deixar a senhora aí, eu não vou cobrar nada da senhora. Só toma cuidado, tá bom? Que numa dessa senhora pode tirar a vida de uma pessoa. Eu agradeço a sua satisfação, a sua generosidade. Tá bom? Amém. Eu vou dar um jeito de postar aqui que eu preciso ficar aqui um pouquinho também que eu não tô bem. Tá bom. Obrigado, viu? É, família, o bagulho é louco. Eu vou acabar com a sua vida. É a vida de motoca. Vamos ver se a comida do parceiro zoou. Lógico que zoou. Nossa, a marmita tá de boa, mano. Graças a Deus. Vamos lá. Metei massa. E aí. Caralho. Vamos. So. Sim. Segura, tá segura. Deu pé, deu pé. Deu pé, deu pé. Aí ele vai ajudar quem? Vamos lá. Ai, caímos, galera. Calma. Não. Pode ir. Tá doendo, mãe? Torceu, será? Sozinho. Saiu na pista aqui. Vai ter o ritmo do sozinho agora, hein? Como é que vai ser? Que nem a celeiro de moto. Sozinho. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu acho que tá doendo muito, mãe. Não, não sei. A força. Só foi uma luxação só. Só torceu? Não, mas... A moto caiu em cima do meu pé, certo? Estão em cima do pé dela, velho. Caiu no pé, em cima do pé. Saiu, caiu aqui, ó. Fui. Voltar devagarzinho. A pista tá muito ruim. Eu falei pro cara. Eu falei pro cara. Eu falei pro cara da CB ali, ó. Falei pra ele assim, ó. Tá ruim a pista. A culpa foi da pista. Logo, porra. Falou pro cara da CB, porra. Porra. Não, gente. A... A pista não tá legal. Eu falei pro cara da CB ali, ó. A pista é safada. A pista é piranha mesmo. A pista, porra. Tá ruim a pista. A gente caiu aqui. A gente caiu aqui. A gente caiu aqui. Tá ruim. Tá uma bosta aqui. Não por causa do lugar. Pode segurar aquilo do caralho. Sim. A documentação, eles querem cobrar. A multa, eles querem. Aham. Faz arrumar essa merda aí, cê viu? Eles não rumam. Tá ruim, mano. Ô, quase que eu perdi a placa ali, ó. Tá vendo isso aqui, ó. Aham. É, não, velho. Foi, é. É boa. Galinho, galinho. Galinho derruba a bola. Sim. É. Galinho. Caralho, matou. Puta que eu perdi. Caralho, cuzão. O maluco virou Superman, mané. O maluco foi parar lá do outro lado do golzinho ali, ó. Ó. O baú do cara, mané. O baú do cara quicou no gol ali, ó. No carro preto ali, Jade, ó. A porra. Ó o baú. Buf de gol. Quase entrou na janela ali. Se a janela tivesse aberta, tinha que entrar dentro do carro. Oi. Tufi. A moto, a moto, a moto. Levanta a moto. Levanta a moto. Ah, não. Esse levantou a garupa. Tava com garupa, mané. O baú. O baú. Caralho, mano. O baú ainda voltou e que foi pegou na cabeça do maluco. Caralho, mané. Na moral, salve os inscritos aí, ó. Se afindou nas porra. Porra. Tamo junto, tamo junto, tamo junto, gente. Umilde. Humilde. Ih, caralho. Caralho, tava carregando garrafa. Caralho, tava carregando garrafa, mané. Como, mané. Como? Caralho, caralho. Eita porra. Caralho, mané. As garrafas tudo. Tá grama. Isso aqui é prova de crime contra a gente, mané. Os caras dando fogo. Os caras desgarram, mané. gucken t noodle. Obrigado.